Oi, galerinhas do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jups, e hoje eu vim mostrar pra vocês meu material escolar de 2021. Então roda aqui. Júlia Jups! Bom, gente, é o seguinte. Este ano eu vou pro primeiro ano do ensino médio, e eu confesso pra vocês que eu tava zero animada pra comprar material escolar de uns anos pra cá, na verdade. Eu não tenho mais essa empolgação toda, eu acho que é preguiça mesmo, sei lá. E aí eu fui na papelaria, segunda-feira. Hoje é quarta-feira e minhas aulas começam depois de manhã, numa sexta-feira, não entendi também. E aí eu fui segunda-feira comprar material, tipo, super perto de começar. Ah, sei lá, nos primeiros anos, assim, até o, sei lá, o oitavo ano, tinha muita empolgação, gente. Acho que era o meu momento favorito, era comprar material escolar. Eu ia no começo de janeiro já, e eu era super empolgada, mas hoje em dia eu tenho super preguiça. Então, antes de começar, já vai deixando like, se inscreve e bora começar. Bom, já adianto vocês que eu vou usar muita coisa do ano passado, porque... Ano passado a gente entrou de quarentena, então a maioria das coisas eu fiz pelo computador. Eu mal usei meu material escolar ano passado, então tá tudo intacto. Seguinte, eu vou começar pela minha mochila, que, tipo assim, geralmente nos vídeos era o que eu deixava por último, né, eu acho. É, eu vou usar essa mochila preta aqui, eu tenho uma, essa é preta e tem uma de gatinho, só que eu acho que eu vou usar a preta. Porque eu tenho essas mochilas faz um tempo já aqui em casa e aí eu não sei, tipo, de gatinho ela é de pelinho, sabe, eu acho que suja muito, sei lá. Mas eu vou usar essa preta aqui, essa é a minha mochila, ó, bem Dora Aventureira. Ela tem um bolso grandão, tem um bolsinho dentro, não sei se eu vou conseguir mostrar, tá vendo aqui, ó. Geralmente é pra colocar notebook, mas eu não uso notebook na escola, então... E tem dois bolsinhos aqui na frente, ó, um aqui e um aqui. Eu acho que eu deixei manchar. Ai, que fofura, que fofura, já começamos bem. Vamos para o próximo item. Meu estojo, gente, é o seguinte, eu acho que eu vou usar um outro estojo que eu tenho, que foi o que eu usei ano passado, que é um que é uma fita cassete, ele é quadradinho assim, tem um desenho de uma fita cassete. Só que eu não achei ele, então, temporariamente vou usar esse de gatinho, bem tão, galera, assim mesmo. Ele é de um bolso só, eu não tenho muita paciência pra usar estojo de vários compartimentos, porque fica tudo misturado depois e aí faz uma bagunça. E aqui tu mistura de uma vez já e é isso, aceita que dói menos. Eu gosto de usar esses assim, que tem só um compartimento. E por incrível que pareça, eu consigo me achar melhor do que nesses que tem várias divisórias. Eu consigo me encontrar as coisas mais fáceis. Próxima coisa, agenda. Não comprei e não usei esse aqui. Agenda é uma coisa que eu não compro mais, porque eu nunca uso, nem um ano. Então eu vou usar esse aqui que eu comprei no passado, não usei, está intacta. As datas são de 2020? Uhum. Mas who cares? Quem se importa, certo? É só pra fazer a anotação, então. É incrível, gente, passa 357 cartas na hora que eu tô gravando. Antes de gravar, não tava passando nenhum. Aí eu começo a gravar, não sei se é palhaçada. Lápis de couro, eu comprei esse aqui, que ninguém sabe a marca, certo? Comprei de 12 cores, nunca uso lápis de couro. É um menino da minha turma, passando na frente da minha casa. E se eu perrar o nome dele? E se não for ele? Ai, que mico. Parece muito. E é isso, eu comprei porque eu perdi os meus no ano passado mesmo. Não indo pra escola, eu consegui perder. E aí ele vem 12 cores, né, obviamente. E 3 lápis grafite normal pra escrever. Também eu acho que eu não vou usar, eu uso mais caneta mesmo. Até pra copiar a resposta. Que inclusive depois eu erro tudo, meu caderno vira uma bagunça, porque fica tudo borrado. Gente, começo do ano, eu sou super caprichosa. Depois, desanda tudo, sabe? Já não tenho mais paciência. Tem que ser parte do ano, vai ter que fazer os negócios enfeitados. Eu não tenho paciência, sabe? Aí vamos mostrar essas coisas assim, pequenininhas, né? Ele é assim, ó. Ele vem uma borracha e um apontador, tá vendo? É uns dois em um. A borrachinha aqui. O apontador fica aqui, ó. Você aponta aqui. E aí eu acho que pra tirar a sujeira depois, você gira ele e tira, tá vendo? Assim de lado. E aí é isso. Achei super bonitinho, ó. Achei lindo, gente. Super chique e inovador. Mentira, eu já tinha visto um desse, mas eu acho super prático isso aqui. Que daí eu não preciso comprar a borracha e o outro separado, sabe? Eu acho mais prático. Próxima coisa. É liquid paper, branquinho, corretivo, qualquer coisa que você quiser chamar. Comprei esse aqui de pincel mesmo, porque eu já testei de fita, já testei de caneta, dá tudo errado. O de fita sempre estoura o negócio, as fitas saem tudo assim. O de caneta sempre consigo estourar ou emperrar aquele negócio. Então eu comprei o de pincel, que não tem erro, entendeu? Demora mais pra secar? Sim, mas pelo menos não tem erro de parar de funcionar, estourar ou algo assim. Eu não comprei nada de caneta de enfeitagem, porque eu tenho um monte aqui em casa. E eu nunca uso também. Aí eu comprei essas aqui. A maioria são canetas azuis e pretas normais, porque são as que eu mais uso mesmo. Eu comprei três canetas pretas, ó. E três azuis. Assim, normal, mesmo tradicional. Gente, juro, eu tô super zero animada pra voltar às aulas, porque as aulas vão começar online, né? Tipo assim, as minhas aulas vão ser uma semana presencial e uma semana online. Só que a parte online eu vou odiar fazer, porque eu odeio esse da online, eu odeio, odeio. Então eu nem tô tão empolgada assim. Aí lápis de escrever, lápis grafite, eu comprei esse de 6B. Esse lápis, gente, é melhor do que qualquer preenchedor de sobrancelha, qualquer maquiagem pra preencher de sobrancelha. Você faz assim, ó. Ele preenche. E o incrível é que ele dá pra vários tipos de tom de sobrancelha, entendeu? Eu e as minhas primas, e eu, a gente usa esse lápis direto, direto. Cada uma tem uma cor de cabelo diferente, mas ele super funciona pra todas elas. Nada a ver com o assunto, né? Mas é uma dica aí, gente. Eu tô, né, ajudando vocês e tal. E tem esse aqui também, que é da Faber Castell. Aí, caneta colorida, eu comprei uma azul e uma roxa em gel, assim. E comprei um marca-texto verde-água em gel também. Que ele é assim, ó. Essas coisas tem, tipo, tesoura, pasta, essas coisas eu não vou mostrar, porque... Primeiro que não tá aqui, tô com bastante preguiça de pegar, mas é esse o motivo. Mas também porque são coisas, tipo, comuns, assim, pra tu faz, sabe? É uma tesoura, uma pasta. Enfim. E agora, no ensino médio, eu só quero que eu acabe a escola mesmo, que não é mais, tá? Eu amo estudar, né, gente? Vocês estão percebendo. Mas é porque, sei lá, as matérias da escola... A maioria delas, eu não me dou bem com elas. A maioria, a maioria. Me quita um pouco. Tipo assim, eu gosto de história, eu gosto de inglês, eu gosto de português, eu gosto de ciências e tal. Mas essas são as mais, sabe? Só pelas outras, que eu odeio, já me irrita. Que eu tenho que estudar elas, entendeu? Então, eu não gosto. Isso. Isso, gente, vocês ouviram? Credo. E eu lembro que eu fiz um vídeo, uma vez, de 54 sobre mim, na sexta série. Era a minha matéria favorita. É claro, né, Júlia? Essa era a sua conta de 2 mais 2. É óbvio que essa é a tua matéria favorita, era a mais fácil de fazer. Só que depois, gente, foi virando óleo, ó. Muito. Aí, cola, eu vou usar essa daqui. Normal, calabastão. Que, pra mim, é a melhor, eu acho. Porque a cola líquida, ela demora muito pra secar, me irrita, faz uma lambuzeira, então... Régua, eu vou usar uma comum, assim. Ano passado, eu comprei régua daquelas que dobra, assim, sabe? Gente, horrível. Não comprem. Eu acho péssima, né? Ela, depois, ela amassa tudo dentro dos negócios, fica toda amassada, não volta mais a ficar reta. Me irrita muito, me irrita muito. E aí, os cadernos, gente, eu comprei dois cadernos de 10 matérias. Dito que eu vou precisar de mais um caderno depois de 10 matérias, no meio do ano, não sei. Talvez precise, porque lote esses aqui, mas enfim. Eu lembro que eu sempre fui muito afim de... Cara, até navio! Até navio! Eu começo a gravar, até navio começa a fazer barulho, gente. Não é impossível um negócio desse. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de comprar, assim, tipo, caderno com bastante estampa, pra essas coisas, assim, bem fitadinhas, cheias de desenho e tal, figurinha, adesivo. Esse ano, super sem paciência, eu tô super sem paciência, não quis. Então, eu peguei a coisa mais básica possível, porque eu tô me irritando, assim, com coisa, muito cheiro de coisa, porque eu preferi uma coisa mais lisa, assim, mesmo. Então, eu comprei esses cadernos aqui da Neon. Tem esse aqui, rosa, com o negocinho preto, assim. A minha vibe desse momento na minha vida, é assim que eu quero as coisas. Que deu quase simples, sem muitas figuras. É uma coisa que dá uma paz no meu coração, deu um negócio assim, ó. Aí, ele tem essa folha aqui, que é, tipo, uma folha de papel cartão, uma cartolina. Não sei explicar, é uma folha mais... Cara, não é possível! Aí, tem uma pastinha aqui pra você guardar seus papéis e tal. Aqui tem o planejamento anual. Nunca uso essa página, não sei por que fazem, que eu nunca uso. Então, essa folha aqui, pra mim, é inútil. É isso, só tem essas informações aí, pede o meu endereço. Inclusive, nunca coloquei, porque eu sempre morri de medo de alguém roubar o meu caderno, ou achar o meu caderno, e me sequestrar no endereço da minha casa. Então, eu nunca coloquei. Nunca coloquei meu nome completo também, caso alguém, né, um stalker, ninguém nunca sabe. Nunca coloquei meu número também, vai que alguém vaza meu número. E aí, a folha é assim, gente, normal. Só as linhas mesmo. E tem esse preto aqui também. No final, vem uma folha assim também, um pouco mais firme. Não é a mesma folha do começo, ela é mais mole. Mas é mais firme do que essa daqui, essas assim, sabe? Enfim, gente, é basicamente isso, meu material escolar desse ano. Me contem aqui embaixo se vocês estão... Olha, gente, meu gato aqui no telhado. Ai, não, vai mostrar minha rua, né? Pera aí, eu vou mostrar pra vocês. Oi, beijinho. Ele tá no telhado de casa. O que vocês esperam pra esse ano na escola? Se vocês estão animados, se vocês estão empolgados pra voltar às aulas. Eu estou zero. Mas, enfim. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? E é isso, me contem o que vocês acharam. E bye! Tchau, tchau!